Quem controla o teu jogador? Eu ou tu? Eu roubado Eu que rapaz Toca de novo aí Alemão, por favor Tô com o Alemão, mais uma Aí galera, vai dar like Alemão? Deu like Ele tá dizendo que foi roubado, mas pra cá tá ali ó 4x3 com 1 a menos Respeita Aprenda a respeitar